Mas olha só, acabei de encontrar um esqueleto aqui. Eu não sei exatamente do que que é. Eu acho até que dá pra pegar. Vamos lá então. Peguei aqui ó. Agora eu tô com um ossinho na boca. Parecendo aqui um cachorrinho. Não. Mas vamos seguindo aqui então porque eu estou tentando chegar no lago dos talasodromeus. Vou soltar esse osso, peraí. Pronto. Vamos deixar ele aí no chão. Vai que a gente precisa se defender, né? Não sabemos o que podemos encontrar na nossa frente. Vamos seguindo por aqui. Eu acho que o lago é pra cá. Geralmente tem bastante tala. Então eu vou ter que ficar bastante atento. Porque eles podem atacar pelos ares. Aí pode ser complicado pra gente se defender. Olha que local bonito aqui. Que lugar bonito. Se tivesse algum dinossauro a gente até poderia viver por aqui. Olha que bonito. Será que dá pra tomar água? Eu tô com a impressão que é tóxica. Mas eu não sei. Será que dá pra chegar? Ó. Por enquanto... Deu nada. Ah. Dá pra tomar água. Beleza. Aí. Tomara que não esteja envenenada ou seja tóxica. Mas eu acho que não. Senão a gente já teria tomado dano. É. Meio estranho essa cor, né? Mas bonito de fato. Bom. Vou tomar aqui a água. Ah. Já terminou. Vamos seguindo então. E agora que eu percebi. Não é que eu tava envenenado mesmo? Olha só. Cogumelo ali, ó. É sinal que a gente já tava meio loucão. Alucinógeno. Cês tão vendo ali os alienígenas? Ali, ó. E aí, seus alienígenas? Ha ha ha. Tá, beleza. Pare de brincar. Já passou aqui. E parece que temos um caixa aqui já, ó. Eu mal cheguei no lago. Já vou mandar ameaça pra ele. Até porque a gente é giga, né? Então não toleramos outras espécies. E o cara se virou ali, ó. Opa. Será que ele vai querer lutar? Na real, parece um giga. Ih, tá vindo. Nossa, velho. Nossa. Nossa. Ha ha. Tomou mordida. Já sei. Eu vou dar a mega mordida nele. Acertei? Aí, ó. Mais mordida. Caraca, ele é grande, velho. Olha o tamanho do bicho. Seu correndo. Tá, foi pra lá. Aí, beleza. Vamos ver o que ele vai fazer. Vou dar mais um grito aqui pra ele. Ele vai vir, será? Tá, ele mandou ameaça. Caraca, velho. Eu tava esperando encontrar um tala e encontrei esse monstro aí, ó. Vamos lá, então. Vem. Toma mordida. Acertei. Caraca, essa mordida foi tensa, velho. Toma mais uma. Mais outra. Acho que eu vou derrubar ele. É, eu acho que ele vai cair, galera. Acho que ele vai cair. Toma mais mordida. Toma mais mordida. Toma mais mordida. Eu nem derrubei. Aê. Grito agora da vitória. Quase que ele me eliminou. Perfeito. Vamos agora nos alimentar. Ele até tava indo bem, né? Ele tava, tipo, girando em volta da gente. Depois, simplesmente, ele decidiu atacar de frente mesmo e tá nem aí. Resultou nisso aí, né? Agora a gente já está se recuperando. Vou ter que deitar agora e torcer pra não aparecer outra criatura. Bom, tem os talas, né? Mas eu não sei se eles estão aí no território. Pode ser que eles estejam voando por aí. Pronto. Acho que assim tá bom. Vamos deitar agora. Perfeito. E ficar com a nossa carcassinha. Vou até dormir pra recuperar mais rápido. E olha o que que tá passando ali, ó. Um deino... Eu acho que são dois deinos, na verdade. Cruzaram ali. Eu não sei se é um sarco. É um sarco. É um sarco e um deino. Olha só. Eles não me viram. Vou ficar agachadinho aqui em silêncio. Até porque eu ainda tô machucado. Ó, foram embora. Beleza. Tá. Já sabemos que tem alguns crocodilianos aqui. O bom é que eu já devorei a minha carcaça. Então a gente pode seguir em frente. Eu só tava descansando mesmo. Eu tava com muita fome, sério. Eu tive que comer mais ainda. Abaixou muito rápido. E olha só. Tem as pegadas aqui dos meliantes. Cruzaram por aqui. Vieram das montanhas. E foram pra lá. Tá. Vamos deixar eles seguindo ali. Eu acho que eu vou por cima. Eu tava pensando em ir pela beirada. Mas eu posso assustar os talas. Eu quero capturar talas. Hoje... Hoje eu tô pra caçar voadores. E tomara que a gente consiga encontrar. Pode ser que não, né? Pode ser que a gente não encontre nada, na verdade. E aí eu tenha que ficar lutando com terrestres. Ou aquáticos. Pode ser também. Tô me aproximando agora da beiradinha. Já que estamos um pouco mais... Melhorados. Sério, eu tô com medo de eu tomar água. Eles podem vir assim e saltar. Eu não duvido. Na verdade, eu nem sei porque eu tô fazendo isso, né? Porque eu não tô com tanta sede assim. É verdade. Aparentemente, eles não estão me seguindo. Então, eu acho que eles nem estão nesse lago. De repente, eles só cruzaram, né? Pode ser. Eu vou seguindo por aqui. Porque, geralmente, os talas ficam naquela área. Vamos dar uma olhadinha. Se não tiver ninguém, a gente vai embora. Aí, pessoal. Eu vou atravessar agora. Vamos lá. Beleza. Vamos indo aqui. Vamos ver se tem alguém aqui embaixo. Não, aparentemente, tá suave. Vamos lá, vamos lá. Chegar do outro lado. O bom é que eu já tô quase completamente recuperado. Não, não, não. Tô afundando. Socorro. O bom é que não tem ninguém, né? Então, tá suave aqui pra gente passar. Vamos indo. Ah, eu vou ficar sem oxigênio. Vai. Aqui, ó. Eu acho que dá pra subir. Nossa, velho. Muito fraco. Na moral. Pronto. Consegui chegar. Aí, estamos bem. Já vou até dar o grito aqui, ó. Ó o grito. Acho que eu vi alguma coisa ali, ó. Oh. Será que... Não, acho que não é. Sério, eu vi um treco verde passando na água. Pura... Olha ali, maluco. Tá dormindo ali, ó. Caraca, eu não tinha visto. Volta, volta, volta. Não, tá afundando. Vai. Olha ele deitado ali na água. Ah, não. É só um. Cadê o outro? O outro deve estar por aqui. Peraí que eu tenho que cuidar porque eu vou me afogar. Peraí. Aí, pronto. Pronto. Caraca, o bicho tava dormindo aqui embaixo enquanto eu tava passando. Beleza, né? O bom é que eu já tô do outro lado. Agora eu salto ali, ó. E vou embora. Não quero lutar contra um... Olha lá o estiraco. Tem um estiraco lá na água. Hum, muito bom. Porque eu já tô ficando com fome. Ele não tá conseguindo passar. Tadinho dele. Cuidado aí, ó. Tem deno na água. Vou até deitar e me recuperar. Vou ficar olhando pra ver o que ele vai fazer. Mas, aparentemente, ele vai ficar correndo pra lá e pra cá mesmo. Olha, ele tá ameaçando alguma coisa. É, parece que ele tá indo embora agora. Se foi. Bom, enfim. O bom é que, pelo menos, a gente sabe que só tá o deno aqui. Eu já tô descansado. Então, vamos sair correndo a toda velocidade. Saltar aqui na água. E vazar. Aê. Pronto. Maravilha. Não tem ninguém aqui. E dá pra passar suave. Saca só o tamanho desse vulcão. Ainda bem que ele não tá mais ativo. Estou andando aqui sobre a lava já esfriada. Caraca, muito maneiro isso aqui. Sério. Ainda bem que não tem nenhum vulcão mesmo ativo. Porque senão a gente já tá em grave perigo. Vou correr pra cá agora. Porque eu acho que se a gente seguir aqui reto, podemos chegar perto da cratera. De repente encontrar alguma coisa por lá. Tem um corredor aqui, ó. Ih, rapaz. Olha só. Encontrei aqui um corredor. Perto do vulcão. Caraca, muito doido. Eu me sinto muito pequenininho aqui. Sério. Olha o que que eu encontrei aqui, ó. Opa. E tão vindo pra cima de mim. Uma manada de herbívoros. Vou dar amizade pra eles. Eita, nossa, velho. Os caras tão vindo atrás de mim, velho. Olha isso. Ó. Vou dar amizade aqui, ó. Calma. Opa, opa. Vamos fugir. Eles tão me seguindo ainda? É, tão vindo. Ó o estego ali, ó. Triceratops, estego e para. Do nada os caras aparecem e começam a me perseguir. Cara, que loucura. E eu cheguei aqui, como sempre, né, na muvuca. Altas batalhas. Já tem uma carcaça ali do lado. Tem alguns tiranossauros rex ali. Acho que eu vou entrar no meio da treta. Vamos ir pra cima agora. Ó o mordido, ó o mordido. Toma. Acertei. Ok. Ih, tá vindo pra cima. Aí. Tomou. Cara, o cara pulou, velho, em mim. Já mordendo aqui. Dando a rabada. Mordeu o outro. Aí, ó. Caraca, altas batalhas agora. Tô no meio da galera. Eita. O que era uma simples caçada antes. Agora é loucura generalizada. Todo mundo se mordendo. Na verdade, eu acho que é eu contra quatro aqui. Ih, tá mordendo todo mundo. Não. Ah, ah, ah. É, eu fui completamente eliminado. Bom, galera. A gente vai ficando por aqui, então. Com esse fim inesperado. Mas, bom. Então é isso. Valeu a todos. Muito obrigado. Não encontramos Tala. Mas encontramos diversas outras criaturas. Dinossauros afins. E eu espero que vocês tenham gostado. Então, um abraço a todos. Não se esqueça aí de deixar o seu like. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. E até mais. E tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau.